Às vezes, assistir um bom filme de dança pra poder ver um filminho mais animado é muito bom. E por isso, nessa semana, eu vim aqui com uma lista de indicações com ótimos filmes de dança pra vocês poderem assistir. Lembrando que lá no Insta do canal, que é o Pensamento Geek Oficial, sempre tem indicações de ótimos filmes pra poder assistir. Depois segue por lá e bora pra lista. As Apimentadas Tudo ou Nada Esse é um filme lançado em 2006 e que contém uma duração de 1 hora e 38 minutos de filme. O filme conta a história da Alina Cruz, que vai acabar tendo que se mudar de uma escola pública pra uma escola particular em Malibu. E essa nova escola particular, as garotas vão ser muito snobs e ela não vai conseguir se acostumar com essa nova escola particular. Mas a Alina vai acabar conhecendo a líder de torcida dessa nova escola de Malibu, que é muito snob. E então, a Alina Cruz vai entrar pra esse time, onde ela vai começar a se sentir mais confortável morando nessa nova escola e também nessa nova cidade. Mas as coisas tudo vão mudar, porque a Alina Cruz vai começar a se apaixonar pelo irmão da líder de torcida, o qual é muito snob. E vale lembrar que nesse filme tem uma participação especial da Rihanna no filme. Fell in the Bat Esse é um filme lançado em 2020, com uma duração de 1 hora e 47 minutos. O filme conta a história da April, que é uma grande dançarina profissional da Broadway. Mas apesar dela ser uma grande, ótima dançarina da Broadway, ela é uma pessoa muito chata e só se importa com ela mesma e mais ninguém. E por conta disso, ninguém gosta dela. Mas ela vai acabar começando a ter problemas na sua carreira, por ser uma pessoa muito irritante. E vai começar então a ver a sua carreira simplesmente acabar. E por conta disso, a April vai precisar voltar pra sua cidade natal, onde ela vai começar a treinar um grupo de garotas pra poder ganhar uma competição de danças. Só que ela vai fazer isso aqui por motivos pra ela ter mais fama e que ela volte a ter uma carreira. Apenas pra ela sair ganhando no final. E enquanto ela vai começando a treinar essas garotas, ela vai começar a se importar com as garotas do grupo de dança. E esse filme é protagonizado pela Sofia Carson, que todos devem conhecer pelo filme Descendentes. E se você tá vendo o vídeo até aqui, já aproveita e deixa o like aqui embaixo que é muito importante. Dançarina Perfeita Esse é um filme lançado em 2020, com duração de 1 hora e 33 minutos de filme. E esse filme tem como protagonista a Sabrina Carpenter. Esse filme só é protagonizado pela Sabrina Carpenter, então só isso já vale muito a pena assistir. Nesse filme, a Sabrina Carpenter interpreta uma garota que é muito certinha e muito inteligente. E que tá fazendo de tudo pra ser aceita em uma universidade. Aquele famoso clichê de sempre dos filmes adolescentes que a gente conhece pra entrar nas universidades. Só que essa universidade aqui, que é a nossa personagem interpretada pela Sabrina, quer entrar. Está querendo que ela acabe falando qual que é o seu hobby, o hobby que ela ama. Só que ela não tem nenhum hobby, porque ela sempre foi focada em estudar pra ter ótimas notas e conseguir entrar na faculdade dos sonhos dela. Então, sem nada pra poder falar, ela acaba falando que é dançarina. E que vai participar de um evento de dança. E então, ela vai entrar em uma confusão pra conseguir aprender a ser uma dançarina e impressionar a faculdade. Ela dança, eu danço. Esse é um filme lançado em 2006, contendo então 6 filmes no total na série de filmes Ela Dança e Eu Danço. E cada um dos filmes vai contando uma história diferente entre os 6 filmes dessa série de filmes. Mas é claro, contendo sempre no filme Bastante Dança de Rua. O primeiro filme, por exemplo, conta a história de uma aluna de dança que precisa de um parceiro pra poder dançar junto com ela nas danças de rua. Enquanto uma das pessoas que vai ser o parceiro dela, não está querendo muito ser o parceiro dela. Mas a história vai se desenrolando e eles vão começando a se gostar aos poucos. E os outros filmes, vai ter novas histórias, mas envolvendo bastante dança de rua. Mas, e pra vocês? Ficaram faltando algum outro filme de dança? Comente aqui nos comentários. E agora vai estar aparecendo outro vídeo do canal. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. E agora vai estar aparecendo outro vídeo do canal.